Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A primeira sessão plenária da semana acontece daqui a pouco no plenário na Jibi Aico. Qualquer pessoa pode acompanhar os trabalhos, tanto na galeria quanto de casa, pela TV Assembleia, canal aberto 9.2. A sessão começa a partir das 9h30 da manhã. O deputado Carlos Lula propôs um projeto de lei que institui o Dia Estadual Memória às Vítimas da Covid-19. Em 29 de março, dia em que foi registrado o primeiro óbito pela doença no Maranhão. A proposta do deputado é que nesta data as bandeiras instaladas nos órgãos públicos sejam hasteadas ao meio mastro, bem como prestadas honras às vítimas. O portal da Assembleia de hoje exibirá uma reportagem explicando mais sobre o projeto de lei. O jornal tem a apresentação de Eli Coelho e começará a uma da tarde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br Na Rádio Assembleia 96.9 FM E também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Até o próximo Assembleia em um minuto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.